Brasil, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para as pessoas que congregam em igrejas evangélicas. A primeira pergunta é, você confia 100% nesse suposto homem que se diz ser o pastor da igreja? Você acredita que ele é um homem de Deus? Você acredita que ele é um enviado de Deus a conduzir o povo à Nova Jerusalém? Olha só, a dica que eu tenho para dar para você é, quem vê cara não vê coração, tá? Não é porque ele está todos os dias no púlpito da igreja pregando, falando de amor, falando de bondade, pregando Jesus, que ele é um homem de Deus não, tá? Quem vê cara não vê coração, nem tudo aquilo que brilha é ouro porque existem as bijuterias. Meu pai sempre me ensinou isso no estado da Bahia. Eu estou dizendo isso para vocês porque o vídeo que vocês verão agora, nós vamos assistir esse vídeo juntinho, é de um suposto pastor que ficava abusando, isto mesmo, das irmãs da igreja. Vocês não têm ideia o que esse pastor fazia na igreja evangélica com as irmãs da igreja. É inacreditável. Por isso que eu estou dizendo para vocês, você confia nesse pastor? Você já olhou quem é ele fora dos púlpitos da igreja? Você já percebeu quem é ele em casa? Você já sabe qual é o caráter, qual é a índole, a personalidade, os projetos que esse pastor tem? Será que esse pastor aí não está enganando você e você está comendo bolas? É isto mesmo. Eu estou aqui para alertar o Brasil e a todos que acessarem a esse vídeo a abrir o olho com esse homem que se diz pastor de igreja. Nós vamos assistir um vídeo juntinho aqui porque tem um pastor que abusava fortemente das irmãs da igreja. E você vai conferir tudo agora na íntegra. Mas antes eu quero te lembrar que você já tem que deixar o like nesse vídeo aqui porque tem um vídeo bacana, tá? Me esforcei por demais para estar trazendo esse conteúdo de hoje, então eu acho que eu mereço aí um like, tá bom? Se você puder, deixa o seu like, não se esqueça, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário porque isso é muito importante. Lembrando, se você está desempregado e quiser começar hoje mesmo a trabalhar de dentro de casa, eu deixo um link fixado aqui no primeiro comentário. Você clica nesse link, você será direcionado ao WhatsApp da empresa do irmão Ed Fernandes e lá no WhatsApp ele vai te explicar tudo o que você precisa saber para hoje mesmo você começar a trabalhar de dentro da sua casa, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos à matéria de hoje porque o bicho vai pegar por aqui. Vamos embora descobrir quem é esse pastor aí. Vamos embora, vamos lá. É, no caso como vocês iniciaram aqui no podcast falando sobre violência, além do abuso que eu sofri, ele também teve violência física, né? Ele, quando eu tentava me afastar, sair daquela situação, ele diversas vezes pegava meu braço, me jogava contra a parede, me enforcou também. Então, assim, é porque eu sempre, não sei se foi por conta disso que ele não fez o pior comigo, mas isso também, o que aconteceu comigo também foi muito duro. Lembrando, gente, que ela está falando de um pastor, tá? Ela vai dar alguns detalhes aí para a gente aí, preste muita atenção no que aconteceu com essa mulher, o que um pastor fez com essa mulher, preste atenção. Não deixa de ser, mas eu acho que é porque eu ainda tentava acabar com aquela situação, entendeu? Ele ficava se esfregando com... As partes íntimas dele. Isso, já excitado, né? E ele ficava se esfregando, querendo que eu tirasse a minha roupa, ficava beijando meus seios e diversas vezes dentro do carro, inclusive no carro da empresa dele também, que eu citei isso lá no depoimento também. Ele trabalha numa empresa pública, né? Que é a Sucã, a antiga Sucã, né? Que é a... Ah, meu Deus. Esqueci o nome. A Mata Mosquito, né? Que o pessoal fala Sucã, né? É, Sucã. E ele te atraía para o veículo, essa coisa toda? O que ele argumentava para te levar nesse veículo, por exemplo, assim? É, na verdade, ele... É porque a minha mãe alugava a casa dele. A gente morava embaixo e ele morava em cima. Ah, ele morava... Vocês eram inquilinos dele, no caso? Isso. Entendi. É, inclusive, tem pessoas que falam até hoje que minha mãe sabia da situação para poder não pagar aluguel. Caramba, doiteira, cara. É, muita coisa que a gente escuta, infelizmente, e é absurdo, né? E, nisso, ele sabia os horários tudo certinho. Ele fingia que ia trabalhar, se escondia, ele afastava o carro dele da casa, se escondia, não sei de que forma, e depois ele, quando eu acordava, ele estava em cima de mim, se esfregando. Isso dentro da sua casa, não sei de que ele tinha... Pô, dá para ver a tristeza da menina ali, né, cara? Só de lembrar, ela já sente ali um trauma, né, cara? Dá para ver ali que ela está querendo... Ela está segurando o choro ali, cara, para não chorar. Só de lembrar das cenas que era feita por esse pseudo aí, falso pastor aí, né? Tinha acesso à nossa casa, mas, pelo jeito, ele tinha a chave da casa, porque eu trancava tudo. É, porque era dele também, na verdade. Sim. Aí ele deveria ter uma cópia da porta e... Sim. Cara, que doideira, cara. Lembra aquele caso que eu falei com você, da laje que tinha um buraco, ele ficava olhando no banheiro? Dentro do banheiro, era o meu banheiro. Então, ele já tinha aquela casa ali toda planejada já para um abuso. Ele já fazia as coisas, tipo... Premeditado. Tudo premeditado. É. Coisa do diabo mesmo, papo reto mesmo, é demônio puro, vai. O que é isso, cara? O cara tem um furo na laje para... Tinha uma pedra, né? Para olhar para as meninas. Meu Deus. Uma pedra, um... É, quando eu fui lá em cima, na casa dele, era um buraco assim, Onde que dava na luz do banheiro. Olha só. Tinha a luz, aí tinha um buraco, ele tampava com uma pedra, um pedregulho. Caraca. Aí, se você olhasse de dentro do banheiro, não dava para ver direito. Mais uma vez, eu resolvi olhar, que eu escutei um barulho estranho. Eu vi alguma coisa se mexendo. Aí, eu fiquei atenta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, uma certa vez, quando ele mandou eu subir para a casa dele, é... Porque, assim, as pessoas acham assim, Ah, mas por que ia? Ele mandava eu fazer e ia. Gente, eu era uma criança, assim, Ele tinha mais força que eu, Que eu já tentei sair da situação, não conseguia. Ele ameaçava de todas as formas. Inclusive, ele fez a situação... Uma situação na delegacia, Para mostrar que ele tinha contato dentro da delegacia, Então, não adiantaria eu falar. Diversas vezes, ele me defamou no bairro, Como se eu estivesse me esfregando com garotos, Atrás da associação do bairro. Porque se eu contasse para alguém, Ninguém ia acreditar. Que até então, eles falaram assim, Ah, ela já era piranha mesmo? Então, não faz sentido o que ela falava. E ele falava isso para mim. Ele descredibilizava as vítimas, Para poder a pessoa não ter força na denúncia, Não ter voz na... Cara, é doideira, mano. Então, era tudo, doutor. Premeditado nesse caso. Talvez agora as pessoas entendam Por que elas não denunciavam. Nesse caso, se o agrava judicialmente, Esse troço aí, como é que é? Porque ele premeditou tudo, né? E tem prova de que as paradas foram... E assim, pelo jeito, A gente conversando entre si, Ele faz escada, né? Recorrência, uma atrás da outra. E é tempo... Pouco tempo. Quando ele estava terminando, No caso, a vez da Luana, Aí foi aí que ele começou comigo. Ah, ele faz uma escala, então. Ele não faz isso simultaneamente Com um monte de... Caraca. Meio que ele vai selecionando De acordo com o tempo, Aí cansa de uma, passa para a outra. Isso. Gente. E no teu caso, E no teu caso, É o homus mais recente, então, né? Pelo jeito. É, por enquanto que a gente saiba, Eu fui a última. Dentro das denúncias, né? Pode ser que tenha... Isso, pode ser que tenha... Que ninguém tem denúncia. Tem gente que ainda tem medo dele. Porque, assim, Disseram várias vezes Que tentaram fazer alguma coisa E não deu em nada. Muitas pessoas perderam a fé Na justiça Em decurso dos medos. Por exemplo, Teve uma situação... Lembra que eu falei com você também Uma situação Que ele, para descredibilizar Para poder colocar medo Levou na delegacia Dizendo que roubou o telefone? Uhum. Fala com a gente, Alex. Isso. Ele tinha um Nextel Que ele deixava Às vezes ao acesso meu E... Nesse caso Ele inventou uma situação Como se eu tivesse roubado Esse Nextel dele Que ele deixava livremente Na minha mão Mas esse Nextel Eu não sei O que aconteceu Que o Nextel sumiu Aí ele falou Que ia na delegacia Abrir um boletim de ocorrência Referente a isso Eu fui com o meu documento Minha mãe foi também comigo A gente chegou na delegacia Eu lembro que eu fui Dentro da delegacia Relatar Assim, passei do balcão Da delegacia Pô, já tava dentro da delegacia Já denunciava o cara Lá dentro, meu Já pegava o cara De surpresa lá Não é verdade, gente? ...delegacia Pra relatar o que tinha acontecido Quando foi a última vez Que eu vi esse Nextel Pra poder abrir o boletim Uhum. Aí quando Eles me chamaram Esse ano Que eu soube da denúncia E fui lá na delegacia Falar a minha parte Eles foram olhar O meu registro Não tinha nada registrado Não existia Entendeu? E ele E depois disso Ele falou pra mim Ele falou assim É pra você ver Porque eu estava A ponto de falar Pras pessoas Eu já não tava Aguentando mais aquela situação Eu tava a ponto De me matar Entendeu? Aí ele fez Pra mostrar o poder dele Lá na... Isso Aí ele fez Falando assim Pra você ver Que eu conheço Gente dentro da delegacia E não adianta Você denunciar Não adianta Não tem o que você fazer Entendeu? Ele andava com pessoas Armadas também Então Eu não sabia o que fazer O que eu ia fazer Nunca ia na minha consciência Ia passar pela minha cabeça Que alguém ia ficar do meu lado É Porque ali tu Já tinha na delegacia Tinha ideia de ir na delegacia E viu que Se você fosse lá Não ia adiantar muito a coisa Não ia Dá vontade até de falar Essa delegacia também Mas melhor não Né doutor? Me ajuda juridicamente Pra eu não tomar ali um processo Deixa quieto Porque provavelmente Ele realmente Tem contato lá na delegacia Porque Se vai Não rola o O boletim Não tem lá o R.O. Não tem o registro de nada Então tem alguma coisa errada Que não tá certo Ele era muito maquiavélico Irmão Ele era muito maquiavélico A verdade é que ele conseguia fazer As manobras dele As expertise dele E ele sempre culpava Fazer com que as pessoas Que as vítimas se sentiam culpadas Tem um histórico dela Eu tô falando assim Que Você não precisa falar Os pormenores Mas ele ia atrás dela Nos lugares Botava ela no carro E falava que Não, vamos lá Que eu vou te ensinar a dirigir Levava ela pra um local Né Mas não precisa falar Os pormenores Mas você pode explicar Isso Aí ele falava que Na verdade Tudo começou Quando ele falava Que ia me ensinar a dirigir Aí depois disso Ele começou A passar a mão na minha coxa Me aliciar E mandava eu continuar dirigindo Aí vinha É sempre um papinho Tem toda uma história Que conta E assim É muito desconfortável Ele ficava beijando Inclusive Até uma coisa doentia Né Que ele Em certas situações Ele deitava no meu colo E ficava pedindo Pra eu ninar ele Praticamente isso Ficava fazendo carinho Como se ele fosse um bebezinho Então Assim Diversas situações É No carro Né Inclusive E dentro da igreja também Na Agora A igreja não Não tem mais igreja lá É Que ele tinha duas Agora ele só tá com uma Então Dentro da igreja também Ele me levava E mandava eu deitar Ele forrava um negócio Mandava eu deitar no púlpito Do lado dele Pra ele poder ficar No púlpito também não tá Gente Brincadeira gente A que ponto tá chegando aí Algumas igrejas evangélicas Por isso que eu falo gente Eu não confio Eu não confio em qualquer pastor Hein Não confio Não adianta Ah mas esse é bonzinho Cara Eu não confio Cara O cara chegou ao cúmulo De Alex Ela era menor Ele colocou ela Como tesoureira da igreja Meu Deus Pra ficar mais próxima dele Ele dava cargo Então pra beneficiar E travava Não é beneficiar Ele fazia Pra maquiar Pra poder maquiar E colocar ela perto Aproximação Ela era menor de idade Irmão Beneficiar a maldade dele Dele cara Sabe É loucura Mas e aí Como é que você começou a reagir Isso Você chegou a contar pra sua mãe Teve alguém que te apoiou Como é que foi Eu contei pra minha mãe Já era tarde Já Tinha o que Já tinha passado Pois dá pra ver Ali que a menina Tá doidinha pra chorar Né cara Só de lembrar Já tava quase Completando os 18 anos Quando eu contei pra minha mãe Porque O meu primeiro namorado Ele suspeitava Que tinha acontecido Alguma coisa Então você chegou a namorar ainda Isso Que ele também não queria Que eu namorasse esse rapaz Que era da igreja Também conhecido dele Ele não queria Porque ele falou Uma vez ele encontrou Com esse rapaz Antes da gente começar a namorar Ele sabendo que a gente queria namorar Só que ele Barreirava Porque ele era pastor da igreja Então ele falava pra minha mãe Que não era de Deus E tudo mais Embarreirava aquilo tudo E teve um dia que ele encontrou Com esse rapaz E falou que era Empurrou ele No bueiro E falou que era pra ele Se afastar de mim Porque eu era dele Meu Deus Bom pessoal Tá aí o vídeo É Uma menina Praticamente que Sente muita tristeza Só de lembrar Dos fatos que foi ocorrido Por esse pastor E que sofreu bastante Na mão desse homem Até fazer a denúncia Bom gente Com esse vídeo Só dá pra gente saber De uma coisa Não acredite Em qualquer pastor Qualquer homem Que se diz Ser crente Isto mesmo Gente Eu não confio Não acredito Ah mas É de oração É disso e daquilo Cara Esses camaradas aí São terríveis São terríveis Vocês não fazem ideia Do que muito crente O que muito pastor faz Quando tá fora da igreja Lá dentro da igreja Você olha É um santo Nossa É lindo demais Ver esses homens de terno Essas mulheres de vestido É coque na cabeça Cantando Nossa É a coisa mais linda Que tem Agora o problema Da lindeza Fica horrível Quando ele sai da igreja E anda na rua Tá no shopping da cidade Tá na praia Tá nos bairros Na igreja Todo mundo é santinho Gente Até o pernilongo Se entrar lá dentro da igreja Fica santinho Por demais da conta Imagina o pernilongo De terninho Cantando Dando glória a Deus Agora saiu dali O bicho já começa a incomodar Começa a puxar nosso sangue Começa a picar a gente É a mesma raça De crente Assim gente Lá na igreja É bonitinho Mas saiu de lá Começa a falar mal do povo Começa a falar de um Começa a falar do outro E comece a falar da roupa De é assim que é Eu já andei com eles Eu sei como é que é Pessoal É dessa maneira E eu estou aqui nesse canal Pra alertar o Brasil Abrir os olhos Abra o seu olho Com esse homem Que se despastou Cuidado Foque muito Preste muita atenção Olha a personalidade dele O caráter A forma que ele trabalha Se pedir muito dinheiro Você já sabe Que aqui todo dia Nós estamos falando Desses mercenários Que fica com a sua Teologia da prosperidade Pra querer tirar dinheiro Do povo Então preste muito A atenção Brasil O meu objetivo aqui É que você não seja enganado Porque um dia eu fui enganado E o meu objetivo É que ninguém mais Seja enganado Por esses pseudos Homens Que se consideram Ser pastores Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Obrigado por assistir o vídeo Até o final Tá bom? Deixa aí o seu like Se não é inscrito Já aproveita Já se inscreva Se você gosta Desse tipo de conteúdo Deixa aí o seu joinha Tá bom? Porque isso é muito importante Pra gente Lembrando que agora O nosso irmão Ed Fernandes Vai apresentar a vocês Uma oportunidade Pra você ganhar dinheiro De dentro de casa Você pode começar hoje mesmo A trabalhar de dentro Da sua casa O link tá fixado Aqui no primeiro comentário E agora no vídeo O Ed vai dar as instruções A todos vocês Tá bom? Eu sou o Josemar Santos Eu vou ficando por aqui E eu espero encontrar vocês Novamente no próximo vídeo Fui Olá meus irmãos Tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos vocês Eu me chamo Ed Fernandes E é um prazer Estar aqui no canal Do nosso irmão José Mar Santos Eu conversei com ele E combinamos Sobre uma renda Que vocês vão ter a oportunidade Também De estar prosperando Através da internet É um trabalho honesto Seguro Não tem nada a ver Com o joguinho de apostas Não tem nada a ver Com essa baboseira Que eu creio que vocês Têm lixo na internet E também Não ative os nossos princípios Como cristão Pode ficar tranquilo Pode ficar em paz Eu vou Eu vou ensinar vocês A ganhar De mil Dois mil Três mil reais Por mês Ou muito mais Do que isso aqui Usando a pena Ter o celular Conectado à internet Tá bom Então Não perca tempo Clica aqui agora No comentário fixado Tá no link E me chama aqui No whatsapp Que eu vou Explicar todo o passo a passo De como isso funciona Tá Já adianto Pode ficar em paz Não tem nada a ver Com o golpe Não tem nada a ver Com essas baboseiras Que eu creio que vocês Têm lixo na internet É um trabalho Honesto e seguro Tá bom Deus abençoe a vida De cada um de vocês